Ok, meu amigo, tudo que fez isso acontecer Tudo que cê viu em mim não devia nem existir Quebrando promessas eu vendo você mentir Minha mente não vem paz depois cê saiu daqui Você levou tudo e não deixou mais nada aqui Rasgando suas juras debaixo do cobertor Meu peito grita tão alto eu não entendi o que cê falou Todas essas noites enclaro sem saber se eu vou dormir Procurando o erro que eu fiz pra tu sumir Cargando por essa rua Eu sou nova a ser a sua Lembro da tua pele nua Que me guiava toda noite quando eu olhava pra lua Eu sou nova a ser a sua Quando eu olhava pra lua Tudo que cê viu em mim não devia nem existir Quebrando promessas eu vendo você mentir Minha mente não tem paz depois cê saiu daqui Você levou tudo e não deixou mais nada aqui Rasgando suas juros debaixo do coro Meu p***o grita tão alto eu não entendi o que cê falou Vou descer noites enclaro sem saber se eu vou dormir Procurando o erro que eu fiz pra tu sumir Tchau! 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 Tchau!